A obra faz parte do plano de expansão da radioterapia no país. 80 unidades, entre elas o Hospital Nossa Senhora da Conceição, foram contemplados pelo Ministério da Saúde com a construção e equipamentos. Com o local já definido, em frente ao Hospital de Tubarão, a equipe de engenharia da instituição busca elaborar um projeto que permita a expansão de outras unidades no futuro. A obra que vem do Ministério da Saúde é um único pavimento de aproximadamente 1.200 metros quadrados para a implantação de um acelerador linear, com previsão de um segundo no futuro se a demanda for necessária. Mas a gente tem que planejar bem a obra, bem o projeto inicial, para que permita que a gente no futuro possa verticalizá-lo e atender as nossas necessidades. O hospital aguarda a realização de ajustes no projeto apresentado pela empresa vencedora da licitação e tem expectativa de iniciar a obra no próximo ano. A partir desse momento, dos projetos aprovados, entra em processo de licitação para a construção da obra. A obra no planejamento do Ministério para a radioterapia será de um ano para a construção da obra, mais um ano de implementação do equipamento. Então, o equipamento instalado deverá ficar pronto em 2016.